E aí É isso aí amigos da Rádio Cultura A sequência da nossa programação Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Cultura Na Rádio Cultura A Glessi A Goldberg Lá do 5º Distrito de Canguçu Satisfação para os nossos ouvintes Qual é a localidade Anuqueno? É da Armada Armada, 5º Distrito de Canguçu Quantos quilômetros dá da Armada até Canguçu? 60 quilômetros 60 quilômetros Você veio hoje para Canguçu Por qual a finalidade? Só para tirar a receita Porque não tem médico lá na Alto Alegre No 5º é onde eu tiro o remédio Ou a receita Eu vim aqui, eu sou pobre Eu vim aqui tirar só a receita Eu preciso do médico lá É urgente Se não, não sei o que eu vou fazer Que eu sou pobre Não tenho onde gastar Eu tenho que gastar com os remédios Ninguém me ajuda Eu trabalho Sou agricultor Estou com meu marido doente E preciso do médico lá para tirar a receita Pelo menos Porque não tem Enfermeiro tem lá Para que? Para tomar um cafezinho Só Mais nada Nem remédio não tem A gente tem que vir E eu preciso Todo mundo está precisando Está reclamando Que é médico Diz que vai fechar o posto A gente não quer A gente tem que fazer alguma coisa Para que os vereadores? Prefeito, governador Tudo Para que eles? Para ganhar dinheiro do governo Do que? Para que? Não fazer nada? Tem que fazer alguma coisa Para nós Não é só nós Então quer dizer que o posto De saúde da Armada Só tem enfermeiro Médico não tem? Não tem Não tem Uma pouca vergonha Foi embora que tinha lá E agora diz que não vem mais Não está indo ninguém para lá? Não tem atendimento nenhum? Só tem dentista e enfermeiro Só que o enfermeiro É só para tomar café Por causa que nem atender Os pessoal não atendem Quais os dias de atendimento lá? É segunda, quarta e quinta Segunda, quarta e quinta Então só nesses dias Vai apenas o enfermeiro e o dentista É, só esses dias Muito bem Quantos Você falou, 60 quilômetros Quanto é que você gasta Para vir de lá De ônibus? Eu gasto 66 Para vir E fora os remédios E sem falar na alimentação Porque tu não vai E tu tem que manter na cidade Sim Fora os alimentação Que eu compro Só um remédio Eu pago sem conto Para o meu marido Para não ficar aleijado Que é da coluna Não consigo nem receber Para ele Encostar ele Uma pouca vergonha também Os NSS estão Não sei o que fazer Eu estou inútil Eu ganho 600 Mas eu não sei de nada mais Porque só 500 pila São os remédios dele E aí Gasta 66 reais De ônibus Para ir e voltar Tem que passar o dia Na cidade Aí já Por menos Que consuma Já vai lá Se não 100 reais Diz necessário Que se tivesse O atendimento lá Já teria Já poupava esse dinheiro Tem que comprar O remédio Para o esposo Tem que pegar O remédio Para ela Vocês procuraram Algum Vereador Secretário Prefeito Vocês já entraram em contato? Não entrei em contato Eu não consigo Nem falar com o prefeito O prefeito Quando eu vou lá Falar com ele Ele foge Não sei onde é que anda Só falo com os Vereadores Mas os vereadores Mandam falar com os prefeitos Que deu prefeito Ah, está não sei aonde Eu acho que está tomando Cafezinho Não quer aparecer É uma pouca vergonha Vou ter que vir aí Se acampar No gabinete dele Para criar vergonha na cara Ah, é verdade Imagina só 60 quilômetros Uma pessoa que Você só vive Com o Bolsa Família Só com o Bolsa Família Teu esposo Tem que tomar o remédio Esse que custa caro Para o problema da coluna Sim, senhor É isso aí Vocês tem alguém Que tem filho na casa ou não? Não, só eu e ele E aí, quer dizer Que lida da casa também Não tem como fazer Só sobra para ti Só sobra para ele Aí Segundas Quartas e sextas Tem o postinho Mas só tem o enfermeiro E o dentista É, é isso aí Médico há quanto tempo Não vai lá no quinto distrito? Diz que médico Nenhum vai mais Diz que vai fechar o posto Nós não podemos fechar o posto Deixar fechar o posto Sim Então médico Já faz bastante tempo Claro Já faz bastante tempo E não vai nenhum médico Nesses dias lá? Não, não vai Nenhum dos dias E aí Nesses dias de atendimento Bom Não adianta nem levar o remédio Porque tu tens que ter a receita Para pegar esse remédio Que não fosse no dia, né? Sim Sim Eu tenho que tirar a receita Pegar os remédios E aí não tem nada Fazer o quê? O Oswaldo não dá Ele diz que não pode dar Por causa que tem que ser o médico E coisa Fazer o quê então? Para que eles vão lá então Gastar o dinheiro? Gastar gasolina? É, porque aí Até a gente entende Porque o enfermeiro Ele precisa de um receituário, né? Que através daquela receita Que ele pode entregar Talvez aquele remédio Que se não tenha necessidade Também de um farmacêutico Tem toda essa situação Mas se o médico estivesse lá Você com a receita do médico Já podia pegar o remédio Que tem alguns Que eles levam junto, né? Sim, sim Eu pego a receita E às vezes eu tiro aqui Ou lá Aí evitava esse transtorno De você ter que vir Para como sou Ter toda essa despesa Resolveria tudo lá Sim Hoje eu vim só Para tirar a receita E aí Como é que eu fico agora? Aí tiro a receita Vou embora Sexta-feira Eu tenho que voltar de novo Mas não pode pegar o remédio hoje? Pode Tem uns que eu peguei Só que tem uns que não É só sexta Ah Porque a data É sexta-feira É A data é sexta Só que aí Tudo é comprado Aí é sexta-feira Tem que voltar de novo Sexta-feira Eu tenho que voltar de novo E aí O dinheiro dá onde? A gente é pobre Aí o dinheirinho que você ganha Vira tudo em despesa de viagem Tudo em despesa de viagem Barbaridade Olha Então está aí o relato De uma situação De uma senhora Contando o que ela passa A necessidade que ela tem A importância de um posto de saúde Lá na Armada Aqui no Distrito de Cão Sul Que facilita a vida dela E tantas outras pessoas Não adianta ter um atendimento Segunda, quarta e sexta Se não tem um médico para atender É verdade Tem que ter um médico direto Porque nós precisamos Muita gente lá, não? Tem muita gente O assentamento todo precisa Todo mundo precisa de lá Tem dois postos lá na Armada O Renato Fonseca Nenhum está atendendo Tem dois postos e nenhum? Nenhum tem médico Só tem esses enfermeiros Para que eles? Não precisa ir lá Para gastar gasolina Vai um médico Bom A gente precisa de um médico Não eles Para quê? Se não vai fazer nada Pois é, né? Um enfermeiro Vai certamente Para o que está destinado Lá e tudo mais Mas fica naquele Sem ter muito o que fazer De repente Durante o dia lá, né? Não Além disso É um enfermeiro estúpido Não atende ninguém Aquele nem precisava estar lá É verdade Está aí então, pessoal O relato da dona Clessy Goldberg É Eu quero que o prefeito ajuda Que criam vergonha na cara E lá E levam um Um doutor bom para lá Para ficar lá afetivo Não é só ficar lá No gabinete E tomar cafezinho Está aí então A solicitação do pessoal Quinto distrito Renato Fonseca Lá na Armada Não tem médico Essa senhora que está aqui Ela gasta R$33 para vir E R$33 para ir Ela não faz isso em meio dia Ela tem que passar o dia aqui Tem mais despesas de alimentação Que nem ela disse Hoje Nós estamos gravando Terça-feira Ela não vai conseguir pegar todos os remédios Porque os outros remédios Só na sexta-feira Ela precisa dos remédios hoje Então ela tem que sexta-feira De novo Fazer o mesmo percurso E voltar E gastar mais Esse valor todo Sendo que tudo seria resolvido Se tivesse médico Lá no posto